Imagine descobrir o inimaginável, sua esposa, aquela em quem mais você confiava, tendo um caso com seu próprio parente de sangue. Nesta história, à medida que a verdade assustadora se revela, o autor percebe que seu casamento era nada mais do que uma fachada, uma fachada para um caso incestuoso que durou mais de uma década. Adicione a isso múltiplos divórcios, fotos destrutivas, confissões de cortar o coração e mais casos. Prepare-se, pois esta história será brutal. Tudo bem. É uma situação difícil, então tenha paciência comigo. Esta situação aconteceu há cerca de duas semanas, e eu fui de confiar totalmente nela para duvidar profundamente dela. Minha esposa e eu nos conhecemos quando eu tinha 19 anos, e nos apaixonamos rapidamente. Ela tinha um filho de 4 meses de um relacionamento anterior e o pai não faz parte da imagem desde que a conheço. Desde que eu era criança, eu queria ser pai, mas tenho uma desordem óssea genética que não quero transmitir. Então a adoção foi ótima para mim. Enfim, desde então, temos sido uma família normal todos os dias. Nos casamos no ano passado. Ela nunca foi muito próxima de sua família, mas tinha dois primos com quem ela era bastante próxima, e eu me diverti conhecendo-os, pareciam pessoas decentes. Ela mencionou que um deles, Max, tentou beijá-la quando tinham 12 e 13 anos, mas ela correu. Perguntei se ela contou a alguém, e ela disse que considerou isso como ele sendo um garoto estúpido. Vemos ele no Natal todos os anos e ele parece ser uma pessoa normal. Na verdade, gostei dele, já que nossa família é mais formal e ele é mais descontraído. Recentemente, eles se reconectaram e foram a algumas reuniões familiares. Como temos apenas um carro e eu precisava para o trabalho, ele a buscava e a levava para essas coisas. Nada parecia fora do comum nisso. Afinal, são primos. O comportamento dela não mudou, obviamente. No entanto, aleatoriamente, enquanto assistia a TV uma noite, ela entrou e mencionou que eu tinha adicionado uma colega de trabalho com uma amiga. Aceitei um pedido de amizade. Somos um casal bem aberto, e geralmente as coisas não nos ofendem. Por exemplo, ela comenta sobre um cara atraente e faz algum comentário obsceno. E não me importo em dizer a ela que essa mulher era nova gostosa do escritório. Ela não me acusou de traição, mas parecia que ela estava prestes a fazer isso, o que nunca aconteceu antes. A razão pela qual menciono isso é porque líquidos infiéis acusam seus parceiros como uma projeção ou algo assim. De qualquer forma, essas saídas em família eram legítimas. Toda a família posta fotos delas no Facebook, e minha esposa envia fotos desses eventos. Houve dois desses eventos, e cada vez que minha esposa chegava em casa, agia como um robô. A intimidade parecia normal, se não mais silenciosa do que o usual. Mas, como ela sofre de depressão, ela costuma ficar fria de vez em quando. E quando perguntei se ela estava bem, ela atribuiu isso a isso. Bem, há duas semanas, ela saiu para o trabalho, e como era meu dia de folga, andei pela casa, levei o menino para a escola e voltei para verificar meu e-mail no notebook. Vi que tinha recebido uma mensagem direta do primo dela. Ele e eu tínhamos discutido recentemente em sair para assistir a um jogo de beisebol da Liga Inferior, e pensei que ele estava respondendo. A mensagem dizia, gostaria de te ver ajoelhada. Eu fiquei confuso até perceber que o WhatsApp da minha esposa ainda estava conectado, e era ela que ele estava se referindo. Eu queria acabar com ele. Corri para ler aquela conversa, e está cheia de insinuações dele para cima dela. E enquanto ela diz coisas como, mas eu sou casada. Não, eu sou casada, essas frases parecem muito fracas. Parece que ela está dizendo, não porque precisa, e não porque não quer isso. Eu fiquei absolutamente chocado e furioso com isso. Mas como nenhum deles mencionou que algo aconteceu até agora e ela estava a rejeitando, embora de maneira gentil, não posso afirmar com certeza que ela está traindo. Bem, quando ela chega em casa e nosso filho vai para a cama, eu a confronto sobre a situação. Ela instantaneamente desaba em estria e lágrimas, dizendo coisas como eu não fiz nada. Eu não sabia como te contar. Eu estava apenas esperando que isso parasse. Agora, ela e eu ambos sofremos a** na infância de amigos da família. Ambos passamos anos em terapia por causa disso. Por essa razão, temos habilidades de comunicação muito boas quando se trata de conforto, limites e como expressar nossos sentimentos sobre avanços indesejados. Eu a amo e queria acreditar nela, que ele estava apenas sendo um pervertido. Mas a maneira como ela não me contou e agiu aparentemente normal me faz pensar que algo mais estava acontecendo. Eu disse a ela que acreditava nela e perguntei se poderia mandar uma mensagem para ele, para dizer para ele parar e o quanto estou irritado por eles serem primos, ou se ela preferiria dizer a ele lidar com isso por conta própria. Primeiro, ela expressou que diria a ele que eu sabia e para não ligar para ela, mas a determinação dela rachou, pois ela estava confiante de que isso apenas pararia. Fiquei furioso com isso, mas não expressei e disse a ela que, sabendo que ela não ia fazer isso, eu ia dar minha opinião a ele. Esta é a minha esposa. Se ela está sendo assediada, eu vou acabar com isso. E se ela não está sendo assediada, ela está me traindo. Então, mandei uma mensagem para ele. Ele viu, mas não respondeu. Minha esposa disse que eu deveria tê-la deixado lidar com a situação, e eu disse a ela que de maneira alguma ia ficar calado diante disso. Ela pareceu entender e expressou no final que eu provavelmente estava certo em confrontá-lo porque ela não sabia como. Tudo parecia voltar ao normal, mas três dias depois, eu chego em casa e ela está chorando muito. Pergunto o que está errado? E ela diz, é o Max. Você deveria ter me deixado lidar com isso. Tivemos a conversa novamente sobre eu não ficar de braços cruzados quando alguém está assediando minha esposa. Ela me deu um olhar. Não foi muito e foi apenas por um segundo, mas me deu a impressão de que ela não considerava isso assédio. Terminamos a discussão concordando que eu lidei com isso como qualquer homem teria lidado. Dois dias depois, estou indo para a cama tarde, tipo duas da manhã, enquanto eu terminava alguns trabalhos. Ouço ela no telefone com alguém rindo. Isso não é normal. Ela me disse que era mãe dela e tinha algo a ver com o aniversário do nosso filho, o que eu não acreditei. Mas, a essa altura, comecei a agir de forma ingênua para poder observar a situação de um lugar onde ela se sentisse confortável. No dia seguinte, ela está chorando novamente, e neste ponto, eu realmente cheguei ao limite. Ela está estável há duas semanas agora. Quando perguntei se isso era sobre o Max novamente, ela disse que tentou ligar e se desculpar por não ter lidado com a situação ela mesma, e que ele ainda não está falando com ela. Eu admito, perdi a paciência. Disse a ela que eu era estava a p*** dela ou ela estava me traindo e os peguei. No sofá esta noite, obviamente. Eu queria acreditar nela, mas não sou idiota. Basicamente, estou aqui com o dedo no botão, esperando por alguma verdade sólida. Porque, se isso está parecendo cada vez mais assim, estou prestes a explodir com os dois. Desculpe pelo cumprimento. Eu simplesmente não sei o que fazer daqui para frente. Edith. Obrigado por todas as sugestões. Ela vai trabalhar em seis horas. Vou pedir desculpas pelo meu surto e pedir a ela para se sentar comigo e conversar hoje à noite. É domingo e nosso filho geralmente passa a noite com meus pais a cada dois domingos. Não estou orgulhoso disso, mas sinto que é do meu melhor interesse fazer uma investigação. Se eu não encontrar nada, discutiremos quando isso começou, o que posso fazer para ajudá-la e o que devemos fazer daqui para frente. Eu a amo, e a ideia de que ela está sendo assediada por alguém que deveria amá-la parte meu coração. No entanto, se eu encontrar algo sórdido ou descobrir que ela foi cúmplice de alguma forma, estou encerrando o relacionamento no mesmo momento. Eu não acredito em terapia matrimonial em casos de infidelidade. E mesmo que acreditasse, trair com alguém que é parente dela, não há como eu poderia olhar para ela da mesma forma novamente. Eu atualizarei. A atualização. Eu não dormi nada na noite passada e quando ela acordou, eu fiz o café da manhã. Disse a ela que não deveria ter explodido e que provavelmente deveríamos nos sentar esta noite e conversar sobre as coisas. Ela concordou, como se nem estivesse chateada no começo, e disse que sabia que provavelmente tinha agido mal. Disse a ela que o tipo de assédio com o qual ela estava lidando era infinitamente mais difícil porque ele é um membro da família. Ela apenas pareceu concordar comigo. Eu não ia bisbilhotar, mas muitas pessoas aqui me disseram que eu deveria. E não querendo ser acusado de não seguir o conselho que pedi, decidi seguir em frente e verificar suas mensagens. Com a maneira como ela estava agindo nesta manhã, eu tinha menos motivos para desconfiar. Mas a este ponto, que se dane. E fiz exatamente isso. O nível de nojo, ódio e raiva que sinto não pode ser expresso adequadamente. E haverá um divórcio. Havia um e-mail intitulado Delícia. E ao abri-lo, encontrei uma foto indecentes do primo dela com homens. Oh, meu Deus. A troca de mensagem se velava detalhes sobre os encontros dele com homens gays aleatórios. Eles fazem referência a encontros passados que tiveram juntos, como a foto de um brinquedo sexual com a legenda, Ainda Tenho Nosso Velho Amigo. E isso nem é o pior. Depois, li algumas conversas nojentas entre eles, onde ela se comporta de maneira dominadora e insulta o tamanho dele. Olhando as datas, percebi que isso era de um ano atrás. Conforme continuo lendo, consigo entender, pelo menos pela forma como está escrito, que costumavam se envolver frequentemente, mas pararam depois que nos casamos. Estivemos juntos por vários anos antes de nos casarmos. Mais tarde, ela começa a usar a desculpa de, estou casada, mas parece que isso é apenas um fetiche dele ser informado de que não pode tocá-la mais, o que ele provavelmente faz. Estou criando o filho dela, e ela faz isso comigo. Eu desperdicei os últimos seis anos mudando o meu horário de trabalho e não aceitando empregos melhor remunerados porque preciso de horas em que posso cuidar dele. Saí para o lado de fora e sentei na varanda da frente, chamei meu irmão depois de explicar toda a situação a ele. Pedi a ele que tirasse minha arma de mim por enquanto. Eu não sou uma pessoa violenta. Nunca fui. Mas no estado em que estou agora, estou oscilando entre querer apagá-lo ou apagar a mim mesmo. Não vou fazer isso, mas sinto que estou caminhando para um colapso e não posso confiar que agirei racionalmente depois disso. Estou arrumando minhas roupas e vou fazer check-in em um hotel. Essas conversas todas foram impressas. Enviei cópias para mim mesmo, e quando tiver tempo, vou cavar mais sujeira. Comprei um maço de cigarros, eu tinha parado de fumar há quatro anos. E que ótimo, eu tenho que marcar uma consulta em alguma clínica de DST porque, de acordo com essas conversas desprezíveis, uma parte da preferência dele é ter encontros desprotegidos com esses homens. Minha futura ex-esposa tem um dispositivo, e como tal, nunca usei proteção com ela em todos esses anos. Então, agora, aparentemente, tenho meses de roer minhas unhas pela frente. Pelo que entendi, os testes de AIDS levam meses, ou levará menos tempo antes de um cogumelo crescer? Eu sei mais ou menos o horário de trabalho dele porque costumava trabalhar para a mesma empresa que ele. Então, talvez antes de fazer check-in e me recompor, vou dirigir até a casa dele com evidências em mãos. Não tem conserto para isso. Não há terapia, nenhuma esperança, nada positivo. E não me importo nem um pouco em receber um pedido de desculpas. Estou me divorciando dessa vagabunda, e ela não receberá nada. Eu odeio a vida agora. Não me sinto deprimido ou triste. Não chorei. Só tenho essa bola de raiva no peito que os cigarros apenas aliviam brevemente. Não posso estar perto dela ou dele. Eu sei que disse que não sou violento, mas cara, eu realmente quero descontar minha raiva neles. Atualização 2 Meu enteado não é fruto de uma mistura de DNA. Ele e o pai biológico são exatamente iguais, e ele teve que fazer um teste de paternidade para estabelecer pensão alimentícia. Quando foi estabelecido que ele era o pai, ele desapareceu. E só foi ouvido uma vez nos últimos quatro anos. Os últimos dias têm sido uma montanha-russa regular para mim. Fui a um advogado inicialmente, e depois fui direto para a casa do Max, onde falei com a esposa dele. Ela estava despedaçada, como se poderia esperar, e enojada não apenas pela traição, mas realmente enojada pelo fato de compartilhar em DNA. Sentamos por um tempo, e eu também contei a ela que ele estava se gabando para minha esposa sobre como estava tendo encontros desprotegidos com homens aleatórios da internet, e que havia fotos dele que ele estava enviando. Minha esposa, que não pode ser descrita aqui em palavras. Ela insistiu em vê-los, apesar do meu conselho contrário. Então ela a viu. Ela estava totalmente arrasada. Ele estava dos dois lados e sempre estava conversando com caras aleatórios. Ela disse que permitia que ele saísse de vez em quando encontrasse um homem e se sentisse que precisava se livrar disso, como ela colocou. Ela tinha a impressão de que ele não fazia isso há mais de um ano. Quando tudo acabou, passei a noite em um hotel, onde ainda estou, e conversei com minha mãe, irmão e pai. Minha sogra me ligou, implorando para eu ir e conversar sobre isso, que eu devia ter cometido algum erro. Está tudo na caixa de mensagens, e eu nunca atendi. Minha esposa tentou me ligar uma dúzia de vezes, mas eu não a atendi. Ela não enviou mensagens. Eu presumo que ela saiba que eu venho documentando as coisas e não quer me dar mais munição. É o que eu faria no lugar dela. No final do dia, eu a chamei e mantive breve, dizendo que falaria com ela no dia seguinte quando eventualmente voltasse para casa. Ela estava um desastre emocional. Tentou me abraçar e eu disse a ela que acabou. Ela insistiu que nunca me traiu, que eu devia ter entendido algo errado, e que a esposa do Max deve estar espalhando esses rumores porque se odeiam. É nesse momento que percebo que minha esposa pensa que eu soube disso por outra pessoa. Ela não sabe que descobri o caso deles por conta própria. Foi então que mostrei a ela os papéis que tenho com as fotos dele com o rosto glaciado. A captura de tela, intitulada Delicioso, com a foto de algo enorme intitulado Nosso Velho Amigo, ela falando com ele como se fosse uma dominadora, dizendo como ele é pequeno e coisas do tipo de jogo de poder real. Em alguns momentos, ela estava dizendo para ele enviar fotos dele depois que esses homens terminassem com ele. Coisas realmente revoltantes. E eu não sou um cara fechado. Eu me envolvo em muitas coisas aventureiras, então não é como se ela estivesse lidando com um marido careta que é aberto e saiu por essas razões. Enfim, assim que ela percebe que fui eu quem descobriu isso e contei a esposa do Max, ela passa de chorosa e triste para explosivamente irritada com histeria completa. Você deveria ter falado comigo primeiro. Ela está em tudo, contando a todos que ela começou uma campanha de me atacar por todo o Facebook. Isso vai me arruinar. Você sabia que ela faria isso. Eu disse a ele para parar de me mandar mensagens assim. Com essa última declaração, eu explodi completamente. Disse a ela que acabei de ler um ano de mensagens de texto e e-mails, e ela nunca mandou parar. Chamei a de degenerada, disse que provavelmente ambos temos AIDS agora, e ela se encolheu. Não conseguiu responder. Apenas ficou chorando muito. Eu soltei para ela que estamos nos divorciando. Em seguida, liguei para o pai dela e disse a ele para vir até minha casa porque ela realmente não deveria ficar sozinha naquele estado. Voltei para o meu quarto de hotel e Vicky Max, sua esposa, estava me enviando mensagens. Ela fez uma investigação intensa por conta própria e encontrou discussões sobre encontros que tiveram desde 2010. No maldito MySpace. Ela me contou no início do nosso relacionamento que ele tentou beijá-la aos 13 anos. Bem, eles estavam realmente ativos aos 16 ou 15, ou durante um período em que o MySpace ainda estava amplamente em uso. Vou admitir, ver que isso aconteceu há tanto tempo foi o que finalmente me quebrou. Não sou fã de demonstrações emocionais, mas eu chorei na frente da esposa dele. Ela também chorou. Quando isso acabou, a levei ao advogado que estou consultando. E agora um dos sócios dele cuidará do divórcio dela. Durante esse processo, Max tem estado em pânico e chorando, tentando descobrir onde está a esposa dele. Ele está tentando falar comigo. Ainda, depois de todas essas evidências, tentando garantir que tudo seja um grande mal entendido. Acontece que Max e as mulher moram em uma casa de propriedade dos pais de Max, e eles foram rígidos contra o filho, dizendo que ele não pode mais ficar lá e pedindo desculpas a minha esposa Nora, dizendo que ela é bem-vinda para ficar com o neto naquela casa pelo tempo que quiser. Basicamente, o Max foi deserdado pelo pai. Seu pai até ficou com a ideia de alguma forma que Max estava b**** da minha esposa quando era adolescente. E é por isso que ela está fazendo o que está fazendo hoje. Ela é a sobrinha favorita dele, basicamente uma segunda filha. Então, Max, na prática, está fugindo porque o velho querer for esquecido, sobre meu pai, sem ser solicitado, e querendo me ajudar. Me assegurou que pagaria meu hotel por uma semana. Hoje eu disse ao meu chefe, sem rodeios, exatamente o que aconteceu e que vou tirar duas semanas para arrumar minha vida. Ele comentou sobre como foi horrível o divórcio dele e me disse para levar o tempo que precisasse e que ele apenas diria a todos no escritório que eu tenho um pai doente ou algo assim, o que foi gentil da parte dele. Agora estou deitado no meu quarto de hotel, sentindo falta de um enteado que provavelmente nunca mais verei. Eu o criei por seis anos, troquei suas fraldas, o alimentei com uma madeira às três da manhã, tirei folgas do trabalho quando ele estava doente, cuidei dele depois de uma queda feia que quebrou o braço dele para que a mãe dele pudesse dormir porque estava trabalhando pela manhã. O resto deste mundo pode se transformar em cinzas, e eu não piscaria ou me importaria, mas o pensamento de nunca mais vê-lo rasga em mim como nada mais. Eu preciso de terapia. Vai ser preciso muita conversa para superar isso. Não sou um risco para mim mesmo, então não se preocupe. Sou ateu, então esta é a única vida que tenho. Conversei com meu advogado, e mais tarde nos encontraremos novamente com a futura ex-esposa do Max, porque aparentemente há mais coisas. Eu não sei. Tenho uma consulta médica amanhã e depois, seis meses de espera pelos resultados. Obrigado pelo apoio, pessoal. Se houver mais desenvolvimentos, farei outra atualização. A atualização 3 Algumas semanas atrás, encontrei mensagens de natureza questionável nas mensagens diretas da minha esposa, vindas do primo dela. Ela afirmou que isso acabará de acontecer e que desejava que ele parasse. Eu mandei uma mensagem para ele nunca mais falar com ela, sob o pretexto de que isso foi uma investida indesejada. Acontece que não foi. Acontece que eles têm envolvimento sexual desde os 14 ou 15 anos. O divórcio definitivamente vai acontecer. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo ouro e pelo apoio desta comunidade. Acho que recebi os conselhos e opiniões que procurava, e neste ponto estou apenas fazendo outra atualização para organizar meus pensamentos de forma semi-pública, para que estranhos aleatórios possam me chamar atenção para minhas coisas. Eu escuto e levo em consideração o que todos disseram, pelo menos em consideração. Bem, muita coisa aconteceu desde minha última atualização. Primeiro, as boas notícias. Fiz meu teste rápido de HIV e deu negativo. Pensei que demoraria dias ou meses, mas literalmente soube na mesma visita. Vou fazer o teste novamente, obviamente, nos próximos meses, e por enquanto vou viver minha vida como sempre, apenas terei mais cuidado. A esposa do Max, que vou chamar de Sherry a partir de agora, me acompanhou para dar apoio. O exame dela é em dois dias. Bem, tive a primeira conversa longa com a minha futura ex-esposa. Tivemos uma conversa compreensivelmente explosiva mais cedo na semana, e conversamos esporadicamente entre isso. Eu deixei isso de lado, mas tenho ligado para ela durante a hora de dormir do meu filho para desejar boa noite a ele. No momento, ele pensa que estou apenas trabalhando muito. Planejo contar a verdade a ele nos próximos dias, ou a verdade que seja boa o suficiente para um garoto de seis anos. A reconciliação nunca esteve em questão. Ela sabia disso e não tentou forçar, pelo qual eu fui grato. Suas razões não deveriam me preocupar, elas não podem me beneficiar de forma alguma. Mas, me entregando as emoções por um momento, pedi a ela para ser honesta e me contar há quanto tempo isso está acontecendo e por quê, ou se eu fiz algo que a levou a isso. Ela parecia ter chorado de vez em quando, mas estava bastante calma enquanto conversava comigo sobre isso e era bastante franca. Posso dizer que provavelmente é a verdade. Ela parecia um tanto aliviada por estar falando sobre isso de uma maneira estranha e confusa. Resumindo a história, ela é a instigadora. Ela não disse tanto, mas está apaixonada por ele. E eles não estão juntos porque, obviamente, deixem-me enfatizar, eles compartilham o mesmo sangue. Estou aprendendo agora que sou basicamente equivalente a uma daquelas esposas de fachada que os homens gays se casariam para parecerem normais. E isso é bastante devastador. Ela insiste que me amou e ainda me ama, mas eu não acredito, e também não importa. Minha vida nos últimos seis anos foi uma mentira. Provavelmente apenas uma fachada para essa porcaria. Eu não sei se sei como é o verdadeiro amor romântico, e isso está me deixando mais do que um pouco abalado. Ela parecia machucada ao me ver machucado, mas eu não sei se foi real. Não que isso importe de qualquer maneira. A coisa importante que discutimos foi meu enteado e o que faremos daqui para frente. Antes que eu pudesse dizer alguma coisa, ela me disse que não suporia algo como a guarda nos fins de semana e assinaria isso no divórcio. Agora ela age de forma diferente. Agora estamos falando sobre a criança. Acho que ela está extremamente arrependida de como isso afeta ele. Muitas vezes me dizendo que eu sou o pai dele, o único pai, e tirá-lo de mim seria muito prejudicial. Vamos contar as mais notícias a ele em alguns dias. Amanhã vou levá-lo ao zoológico, eu estava pensando em contar a ele depois disso. Mas ele ama esse zoológico, e realmente não quero que ele pense no divórcio dos pais toda vez que o vê. Está me machucando ter que pensar em uma maneira de marcar meu filho para a vida toda. Estou pensando em como tornar isso positivo, como dizer a ele que no meu novo apartamento ele terá um quarto novo e poderá pintá-lo como quiser e me ajudar a escolher coisas para ele. Fazê-lo sentir que li ou somos uma equipe de alguma forma, para tornar esse pesadelo divertido. Não somos ricos, então basicamente vamos manter o que temos em nossas contas já separadas, dividir o restante de nossas contas de serviços públicos de maneira justa e apenas conseguir o divórcio. Discutimos nos encontrar no tribunal e eu entrar com o pedido de divórcio na frente dela para que ela seja notificada naquele minuto. Eu quero que isso termine o mais rápido possível e ver se ela está me dando a única coisa que eu quero. Recusando a ideia de eu pagar pensão alimentícia. Como ela diz, você não o fez e você não fez isso com ele. Por mais que eu odeie agora, estou surpreso que ela ofereceu isso. Talvez ela só queira os fins de semana livres para ficar com seu primo sem preocupações. Mas honestamente, enquanto eu puder continuar sendo um pai na vida dessa criança, eu poderia muito bem ter um hoje. Em outras notícias relacionadas, ontem ou dois dias atrás, antes de eu postar isso, fui visitar Sherry, a futura ex-esposa de Max, para ver como ela está. Quando cheguei, os pais de Max estavam lá e ficaram surpresos ao me ver. Recebi um abraço da tia da minha esposa e ela estava chorando e pedindo desculpas, muitas desculpas. Quase me fez chorar. Ela estava sob impressão de que eu nunca mais veria meu filho, o que a deixou muito chateada porque, e eu não sabia disso, mas ela costumava adorar me ver brincar com meu filho em encontros familiares. Basicamente, eles vão continuar permitindo que Sherry e o bebê fiquem em sua segunda casa pelo tempo que quiserem. Sob as circunstâncias, Max não será mais permitido lá e basicamente está deserdado neste ponto. Não tenho certeza se isso foi mencionado antes, mas a família parece ter a ideia de que Max influenciou minha esposa e que isso é algum tipo de abuso ou síndrome de Estocolmo. Me chame de oportunista, mas pelo bem da estabilidade do meu filho, não farei nada para corrigi-los. Se deixá-los acreditar nisso permite que minha esposa vive em casa com seus pais e evite brigas na frente do meu filho, eu permitirei. Sherry está uma bagunça, como se esperava. Ela tem momentos de estar bem, seguidos de lágrimas, seguidos de raiva. Quanto mais ela fala sobre assuntos não relacionados a isso, mais calma ela fica. Sua família vai pagar para que ela veja um terapeuta, e seu irmão está vindo para o estado por uma semana para ficar com ela, e a mãe dela basicamente vai se mudar para ficar com ela por um mês depois disso, para tentar ajudá-la a lidar e superar isso. Hoje tive que alimentar a filha dela. Uma criança tão fofa derreteu um pouco minha ansiedade. Ontem, meus amigos e eu fomos ao cinema e perguntei a ela se gostaria de ir junto. Fico feliz que ela tenha vindo, mas também percebi que preciso colocar alguma distância entre Sherry e eu, ou preciso conversar com ela sobre o que acho que está acontecendo. Nada foi dito, realmente, mas ela está me tocando casualmente, o que nunca fizemos antes disso. Eu tinha uma dor de cabeça de tensão e mencionei um nó no meu pescoço, e sem ser solicitada, ela começou a massagear meus ombros. Também sem ser solicitada, durante meu exame, quando o médico saiu da sala, ela segurou minha mão. Provavelmente estou pensando demais devido à minha rejeição, solidão e desejo de ser aceito. Mas estou, estou fascinado por ela sempre que não estou obcecado por todas as coisas terríveis acontecendo na minha vida. Me pego pensando nela de maneira romântica. E embora provavelmente não seja saudável, sentir qualquer coisa positiva é preferível a sentir apenas miséria e dúvida. Novamente, talvez eu esteja lendo demais isso e esteja confundindo seu apoio emocional como algo mais do que é, talvez porque minha mente está confusa agora. Mas ela está agindo em relação a mim agora, como as ex-namoradas e até a ex-esposa faziam antes de começarmos a namorar oficialmente. Mencionei nos comentários que estava tentando amenizar o clima com meu humor negro e disse algo como, nem mesmo posso sair e ter uma vingança sem a possibilidade de machucar alguém. Referindo-me aos meus medos de HIV. E a resposta dela foi trazer o fato de que, se eu estiver infectado por padrão, ela também está muito provavelmente infectada. E que, como nossos parceiros estavam dormindo juntos de uma maneira repugnante, é como se ela e eu já tivéssemos feito isso. Houve alguns momentos depois disso e um olhar que eu interpretei como um convite, mas mudei de assunto. Deveria estar pensando em coisas mais importantes, mas estou sendo distraído por essa parte de mim. A parte mais inteligente sabe que uma base como essa é horrível, e agir nela pode resultar em desastre para nossos próximos divórcios. Por outro lado, eu realmente tenho uma atração mental e física por essa mulher. Uma que tem 80% de certeza que é mútua. Eu temo que não agir nisso fará com que ela pense que não estou aberto a isso em nenhum momento, e ela seguirá em frente, e eu perderei outra pessoa que me faz feliz. Se alguém tiver uma resposta para isso, por favor me ajude. Mas, tirando essa grande digressão, ainda sinto que estou à beira de um colapso nervoso. Mas o divórcio parece estar indo de maneira favorável para mim. Eu ainda serei um pai. Ah, e onde está o Max em tudo isso? Ninguém realmente sabe. Mas ele estava dormindo no sofá nas duas primeiras noites com amigos fora do estado. Ele ligou para a Sherry, tipo, três vezes desde que ela explodiu. Mas é isso. Esta atualização foi excepcionalmente longa, pois muita coisa aconteceu. Estou expressando todos os meus pensamentos, e bem, há muitos. Esses foram os tópicos para aqueles que estão dispostos a me ajudar. Eu conseguirei a guarda nos fins de semana. Meu casamento era uma farsa para encobrir um caso de incesto. Os resultados do teste de HIV deram negativo. Estou trabalhando junto com a minha futura ex-esposa para um divórcio rápido. Nenhum de nós é rico, então tudo o que temos para dividir são duas contas correntes e contas de serviços públicos. Estou me apaixonando pela outra vítima desse caso, mas não estou agindo sobre esses sentimentos porque, aparentemente, sou burro o suficiente para desenvolver sentimentos em um momento como este, mas não burro o suficiente para me arruinar ainda mais perseguindo-a. Obrigado. Atualização 4 Bem, hoje é o dia em que decidimos contar ao meu filho sobre o que está acontecendo daqui para frente. Esta não é uma conversa que nenhum de nós está ansioso para ter, mas é inevitável. Passei um pouco de tempo no telefone com minha futura ex-esposa ontem à noite, e o tom dela mudou de uma maneira que eu não estava esperando. No início, ela parecia resignada ao divórcio e não brigou comigo por isso. Mas no telefone ela estava em lágrimas em alguns momentos, tentando justificar esse relacionamento com o primo dela. Ela está mudando de opinião agora, dizendo que nada físico aconteceu entre eles durante os anos em que estivemos juntos. Há apenas mensagens sujas aleatórias. A tempestade está chegando. Eu consigo sentir no ar, porque agora ela diz que deveria ficar com o meu carro, porque eu trabalho a 20 minutos de onde moramos atualmente, e ela trabalha a uma hora de distância, dizendo que é necessário porque se ela tiver nosso filho o tempo todo, ela vai precisar de algo para ir trabalhar. Honestamente, esse antigo monte de ferrugem não tem mais do que dois anos bons pela frente. Então, estou pensando em simplesmente entregá-lo e pegar um carro novo. Afinal, eu vou precisar de um novo de qualquer maneira. Mas também temo que se eu começar a ceder a coisas assim agora, isso vai ser minha vida inteira. Ela vai parasitar de mim através disso. Eu percebi que realmente não sinto vontade de sair do meu apartamento. Ela anunciou que vai morar com os pais dela, então acho que vou esperar até ela ir embora, o que será em uma semana mais ou menos, e então falar com o meu senhorio. Devido a Covid, ele teve dificuldades para ocupar algumas de suas unidades. Então, ele pode aceitar que eu continue por lá. Tomei um café da manhã com meu pai. Ele abordou o assunto levemente, mas essencialmente está me dizendo que devo esperar para escrever qualquer coisa que me obrigue a ficar na vida do meu enteado. Ele não está ignorando o meu enteado. Sempre arranja tempo para vê-lo e o mima no Natal e nos aniversários, até aparece com brinquedos aleatórios. Minha intenção é que ele é um avô orgulhoso. Ele argumentou que eu deveria esperar para ver como minha esposa se comporta e se isso parece condizente com o que eu quero na minha vida. Me disse que eu abri mão da chance de ir para a faculdade para me tornar um chefe de família, e que ninguém na família ficaria contra mim se eu decidisse que não queria ser mais ser pai. Embora todos amem meu filho, eles não querem me ver, cair sobre minha espada. Por que você acha que vamos julgar você e você se amarra a essa família louca para sempre? Mais ou menos, eles vão me apoiar, não importa o que eu faça. Talvez depois de consultar meu terapeuta, que começo a ver em três semanas, eu me sinta diferente. Mas, no momento, estou decidido a permanecer como pai. Depois disso, levei xerri para se encontrar com Max. Eu não fui junto com ela, se eu tivesse? Ele poderia ter alguns dentes a menos e eu teria acusações contra mim. Então, basicamente, fiquei no drive-thru da Sonic, ouvindo música. Comprei uma nova bebida algumas vezes para justificar minha presença e esperando ela me enviar uma mensagem para buscá-la. Quando isso acabou, ela estava um pouco pior depois da experiência. Ele está culpando pelo fato de as coisas não terem terminado anos atrás. Ele afirmou que os caras com quem ele disse estar tendo encontros loucos eram inventados, e parte de uma história suja que ele e minha futura ex fizeram juntos. Supondo que ele esteja sendo sincero, havia apenas um cara que era seu namorado secreto, eu acho, e ele inventou o resto como parte dessa história suja. Parece besteira, mas honestamente, por alguma razão, poderia ser verdade também. Sherry estava bastante arrasada, principalmente pelo fato de ele parecer que não dormia há dias, não reconheceu a filha e não disse nada sobre ela até ela forçar o assunto. Ela estava realmente chateada. Então, obviamente, a levei para casa, mas ela se saiu bem mantendo-se unida para o bebê. Eu realmente não queria deixá-la nesse estado, então fiquei por perto e ajudei a preparar o jantar, mostrei como fazer um pão de alho simples e fiz macarrão. Descobri que ela canta uma música em francês para a filha dela, e fiquei um pouco encantado com isso. No entanto, também notei ao olhar para isso que Sherry realmente tem alguns móveis de bebê passados do meu filho, o que realmente destacou como essa situação está completamente bagunçada. Quando fui embora, nos abraçamos por alguns minutos. Sem palavras. Recebi um beijo na bochecha e fiquei meio que flutuando nessa sensação pelo resto da noite. A magnitude da minha vida agora eu nem consigo compreender totalmente. Eu não achava possível sentir tanto ódio e raiva ao mesmo tempo em que também sinto algo leve. Ei, eu sou uma daquelas pessoas que encontrou sua história no YouTube. Vim aqui porque algumas pessoas dizem que há uma atualização. Li tudo e criei uma conta porque tenho muito a comentar. Mas vou me conter e falar apenas sobre alguns medos, se estiver tudo bem para você. Sou pró você e share e torço por vocês, apenas espero que agora que vocês falaram sobre como se sentem, levem as coisas devagar, pois há uma chance de que um de vocês não supere o que aconteceu tão rápido quanto o outro. Existe a possibilidade de que a família dela queira que ela volte para a casa deles. Você entende a ideia. Continue aproveitando suas interações, mas ambos, tenham cuidado. Sherry e eu conversamos muito sobre isso, especialmente sobre a questão de ela voltar para o estado dela. Eu disse que ela deveria considerar isso e que eu nem deveria ser um fator nessa decisão. Ela provavelmente ficará porque há mais oportunidades de emprego aqui. Além disso, com Max aqui, pode ser difícil para ela sair. Ela sabe que eu vou apoiar o que ela achar melhor para ela e para a criança. Ela está passando por isso muito mais intensamente do que eu, porque, ao contrário da minha ex, Max realmente não está mantendo contato e Sammy por dias, bebendo excessivamente. Ela quer o divórcio, mas quer que ele esteja saudável para o filho deles. Quando sua ex descobrir sobre vocês dois, ela pode retaliar não permitindo que você veja seu filho. Mas espero que isso passe, já que a mãe dela vai colocar juízo na cabeça dela de alguma forma. Ser amigável e educado com a mãe dela, como você tem sido, vai ajudar a longo prazo. Sherry e eu estamos mantendo silêncio sobre o que temos acontecendo. Por enquanto, não estamos dormindo juntos e não vamos revelar nosso relacionamento até depois de ambos os divórcios. Meu maior medo é que, quando Max descobrir, ele tente vir atrás de você. Eu sei que você pode querer isso também, mas pense em sua condição médica. Basicamente, está é a razão pela qual criei esta conta. Talvez eu tenha perdido, mas não vi ninguém falando sobre a segurança de seus ossos se houver uma briga. Max não conseguiria me vencer, nem tentaria. Eu costumava quebrar alguns ossos por ano quando era criança, mas na casa dos 20 anos, só quebrei quatro, três deles em uma única queda. Max é um cara fora de forma e baixo, e eu, embora não esteja na melhor forma da minha vida, sou maior que ele. E por causa do meu problema ósseo, aprendi algumas técnicas básicas de autodefesa apenas por precaução. Dito isso, o cara é um rato e tem se escondido do pai dele, um homem de 65 anos, durante toda a semana. Eu realmente não tenho medo dele. Está tudo bem contar a alguns familiares e amigos próximos a gama completa do que aconteceu, para que saibam como ajudar você mais emocionalmente. Minha mãe e meu pai conhecem toda a história. Meu pai treme só de pensar. Minha mãe proibiu minha futura ex-esposa de chegar perto da casa deles por qualquer motivo. Meu irmão mais novo também sabe e fez o comentário clichê, Sweet Home Alabama, no Reddit. Você já conversou com o senhorio? Certifique-se de que seu senhorio saiba que você quer ficar no apartamento, mas talvez não conte para sua ex ainda, para que ela limpe até ela ir embora. Mas, falando sério, não quero que ela diga, eu fiquei com o carro porque ele ficou com o apartamento. Ela está indo embora de qualquer maneira. Então você vai voltar depois. Você não está a expulsando. Esse tipo de pessoa gosta de controlar a narrativa ao falar com amigos em comum. Mas eu sei que isso é o menor dos seus problemas agora. Eu disse ao meu senhorio que gostaria de ficar no futuro. Minha ex sabe que estou ficando. Ela terá basicamente que limpar o lugar de qualquer maneira. Eu daria respostas melhores, mas peguei isso enquanto me preparava para dormir. Obrigado por suas preocupações. A atualização 5 Eu meio que entrei na fase de fugir pessoalmente. Não sei se é o cérebro egoísta falando ou o racional, mas estou começando a duvidar sobre permanecer como pai. Quero ser um bom homem. Quero acreditar que tenho a força e a determinação para criar o filho de outro homem. Quer dizer, eu tinha essa determinação antes dessa traição, embora ela tenha distorcido partes de mim e me mudado muito em tão pouco tempo, tornando-me incapaz de mostrar um rosto positivo sobre isso. Eu já disse antes. Tenho plena consciência dos meus próprios problemas genéticos, e por causa disso, sempre fiz questão, mesmo durante minha fase hormonal, nos anos da adolescência, de não ter filhos. Fui responsável, cuidadoso e ponderado. Nunca fui imprudente. Minha futura ex-esposa, por outro lado, aparentemente era impulsiva, não tomava precauções, e como resultado, teve um filho. Então, às vezes parece que vou passar a vida amarrado, preso a um lugar por causa do comportamento irresponsável de outra pessoa. Eu não teria problema em assumir o papel de pai. Como você ouviu, estou bastante orgulhoso e feliz com o tempo que passei na vida do meu enteado. Vamos ser honestos conosco por um minuto. Todos sabemos o que está por vir. A futura ex provavelmente vai usar ele e meu amor por ele para me pressionar e me dobrar a fazer o que ela quiser. Eu nunca poderei morar onde quero. Nunca poderei viver minha vida como quero. Essa mulher horrível vai me ter na palma da mão, e eu vou dançar conforme a música que ela quiser. Se ele fosse meu filho biológico, eu lutaria pela custódia exclusiva dele e usaria todo o meu peso para arruinar o caráter dela. Mas como ele não é meu filho, não terei esses direitos. Talvez seja um sentimento passageiro. Talvez eu me sinta diferente amanhã. Mas estou desabafando cruamente no momento. Sinceramente, se houvesse uma chance de eu conseguir a custódia total, provavelmente a aceitaria. Esta é a pior conversa que já tive se desenrolando repetidamente na minha cabeça durante o processo de escrever isso. Fui de um lado para o outro entre querer fugir e me odiar por esse pensamento. Nesse pesadelo completo, Sherry tem sido minha parceira constante. Decidimos contra a vontade de alguns comentaristas, e até contra nossa própria lógica, que agora somos um casal. Não agiremos publicamente. Manteremos tudo em segredo até ter certeza de que está funcionando. Ambos somos adultos e vivemos sozinhos, então não deve ser uma confusão louca manter isso em segredo. Ironicamente, estamos agindo como se estivéssemos cometendo um caso. Já discuti as dificuldades de ser um padrasto divorciado, e ela me ofereceu sua visão sobre isso. Ela me disse que, se estivesse na minha posição, faria de tudo para se afastar dessa família louca porque eu tenho a opção. Ela lamentou o fato de que, aconteça o que acontecer por causa de Max, ela ficará presa perto dele e da minha futura ex, provavelmente pelo resto da vida. A sugestão dela para mim é praticamente a conclusão a que cheguei, não tomar mais decisões impulsivas até depois de conversar com o meu terapeuta daqui a duas semanas. Voltei ao meu apartamento hoje e fiquei surpreso ao descobrir quantas coisas minha ex já tinha levado de lá. Sim, você pode ter notado que não estou ajudando-a a se mudar. Um pouco deprimente ver o lugar parecendo vazio, mas também foi um alívio saber que ela está saindo sem brigar. O menino está com os avós agora, então a minha ex e eu estávamos a sós e decidimos tomar um café e conversar antes de conversar sobre como vamos dividir algumas coisas mais compartilhadas. As coisas foram bastante educadas, considerando tudo. Em consideração a Sherry, achei que deveria perguntar se Max tinha entrado em contato com ela, porque ele tem sido um fantasma nos últimos três dias e realmente não deixou nada para Sherry em termos de fraldas ou comida. Os pais de Max estão ajudando ela, e eu farei o que puder. De qualquer forma, ela me mostra o telefone e tem quatro chamadas perdidas dele e mensagens querendo conversar. Diz que tentou convencê-lo a se acalmar e enfrentar a família, porque eventualmente ele terá que fazer isso de qualquer maneira. E pelo que parece, ele provavelmente vai fugir, nunca mais será visto. Minha ex pergunta então como Sherry está, e diz que ouviu da tia dela que eu tenho estado por perto dela muitas vezes. Não que precise, mas eu explico como estamos tentando nos apoiar, já que estamos passando por isso juntos, e que Sherry está obviamente muito abalada com tudo isso. No meio disso, ela congela e diz sem rodeios, o que você está fazendo com ela não é da minha conta, mas eu não sou estúpida. A estranheza de ser indiretamente acusado de um caso pela mulher que me traiu é bastante irônica. Eu queria dizer umas verdades para ela, mas com o risco disso causar problemas com o divórcio, minha única resposta foi redirecionar a conversa de volta para dividir nossas coisas. Ela levou nossa TV grande, e também levou os sofás feios. Graças a Deus, não queria ser eu arrastá-los até a calçada. Obrigado pelo apoio, pessoal, mas isso é praticamente tudo o que está acontecendo comigo. Muitas discussões internas, dúvidas e divisão, mas no final do dia, por enquanto, tenho alguém especial me apoiando enquanto eu apoio. A atualização 6 Pegue seus óculos de leitura Vai ser difícil. Já se passaram quase 3 semanas desde o meu dia a dia e mais de um mês desde que minha vida começou a mudar radicalmente. Nunca discuti realmente em que condições estava o meu casamento em nenhum dos posts anteriores. Mas, como isso é relevante para a sessão terapêutica de digitação de hoje, vou entrar um pouco nisso enquanto sigo em frente. Se este for o primeiro dos meus posts que você está lendo, o resumo é o seguinte, descobri acidentalmente, por meio de mensagens diretas, que minha futura esposa estava envolvida em um caso com seu primo Max, que também é parente de sangue dela. Informei a esposa de Max sobre os problemas, e ela explodiu, expondo ambos os parceiros por meio de tudo isso. A esposa de Max e eu começamos a namorar casualmente, descobrindo que estamos bastante atraídos um pelo outro. Ontem, entrei com um pedido de divórcio, fui até o tribunal, falei com o oficial de justiça ou policial, a pessoa do outro lado do balcão, e preenchi os documentos necessários. Minha futura ex-esposa e eu, na tentativa de encerrar isso rapidamente, decidimos abrir mão de advogados e concordamos sobre quem fica com o que, sem mediação. Bem, tentamos ir ao tribunal hoje para tê-la notificada imediatamente depois de entregar os documentos. Estávamos tentando evitar que as autoridades fossem até a casa dela ou local de trabalho para notificá-la. Normalmente, sou bastante equilibrado em relação às coisas. Minha futura ex-esposa também está calma e serena, o que não condiz nada com sua personalidade normal. Ela parece quase tão ansiosa quanto eu para terminar isso. Acontece que ela não pode ser notificada da maneira que queríamos para economizar tempo. E assim, tive que levá-la para casa, para a casa dos pais dela. Perguntei como as coisas estavam indo apesar de tudo isso. A fachada dela se quebra um pouco, e entre algumas lágrimas, ela me diz que está bem comigo fora e só se sente mal quando meu enteado começa a perguntar por mim. Ou fica triste por eu não estar por perto. Ela admite que, na verdade, está infeliz sendo casada comigo desde antes de nos casarmos. Ela não me ressentia ou me odiava, ela simplesmente não estava mais apaixonada por mim. Nossa vida íntima não era melhor. Ambos somos pessoas muito ativas e sexuais, mas paramos de estar na mesma página há um tempo, e ambos sabíamos que eu gosto de perseguir. Eu odeio ser perseguido. Ela adora perseguir e odeia ser perseguida. Algo estava fadado a quebrar, e tivemos várias conversas em nosso casamento sobre isso por um tempo. Mudamos nossos papéis para que ambos pudéssemos obter o que queríamos. Mas depois de um tempo, isso se transformou apenas em eu sacrificando meus desejos para ter intimidade do jeito que ela queria. Algumas das coisas que ela queria que eu fizesse nunca gostei realmente nunca melhorei, e aparentemente, por pura malícia, as coisas em que eu era bom, ela menosprezava. Enquanto isso, ela raramente, se é que alguma vez, atendia aos meus pedidos. À medida que o tempo passava no meio do nosso relacionamento, tivemos uma colega de quarto do sexo feminino que tínhamos uma atração mútua, e sob um conjunto estrito de diretrizes e regras, ela se tornou alguém com quem tínhamos encontros frequentes por um tempo, o que amenizou as coisas. Eu e minha futura ex-esposa éramos uma boa equipe, éramos bons em comunicar nossas finanças, e éramos bons em ser pais, garantindo nunca nos desgastarmos mutuamente sem representarmos uma frente unida. Gostamos dos mesmos filmes. Ambos somos artisticamente inclinados, eu como escritor e ela como ilustradora. Tínhamos um milhão de coisas em comum que nos tornavam melhores amigos. Uma boa equipe. Mas os problemas de intimidade sempre estavam lá. Enquanto essa terceira mulher estava na relação, essa tensão desapareceu, e trabalhamos perfeitamente juntos, já que essas frustrações e necessidades eram atendidas por uma terceira pessoa. Eventualmente, essa terceira mulher se mudou e terminou as coisas conosco em bons termos, principalmente porque ela queria um namorado e nenhum cara se interessaria por uma situação assim. Foi por volta desse tempo que Max e Jerry se mudaram para a segunda casa dos pais de Max. Por alguns anos, eles estavam morando no estado dela até que ele perdeu o emprego. Minha futura ex-esposa diz que foi então que Max reestabeleceu contato com ela. Começaram a se encontrar como primos normais a princípio, mas um dia ela decidiu desabafar sua frustração, provavelmente um convite sobre sua vida íntima. E eles começaram a ter um caso. Eles só se encontravam em eventos familiares e usavam desculpas para desaparecer. Algumas dessas vezes, lembro de não conseguir encontrá-la. Casamos nesse período, então só posso presumir que aconteceu até no meu próprio casamento. Neste ponto, realmente não tenho vontade de ouvir isso. E a futura ex-esposa menciona que agora está fazendo terapia e quer me tratar como uma confissão para um padre. Tudo sobre o relacionamento deles eu estava ouvindo pela primeira vez. Acho que é bom que eu saiba a verdade, mas, como isso não impacta minha vida de forma alguma, realmente não faz sentido eu estar ouvindo isso. Ela também confessa sobre o momento em que sua tia de outro estado morreu, no qual ela pergunta se eu me lembro dela chorando por mais de uma semana. Eu disse que sim, e que ela estava arrasada por isso. Ela diz que ficou arrasada com uma ligação em que Sherry a informou alegremente que estava grávida. Isso significa que, em algum momento, eu estava segurando ativamente minha esposa e a confortando enquanto ela chorava por outro homem. Me sinto mais traído agora do que quando descobri as mensagens. Isso foi depois de um fim de semana em que passei dois dias inteiros sozinho com o meu enteado. Eu me diverti muito, e ele também. Foi o maior tempo que passamos juntos desde o dia D. Ele tem seis anos e gosta de Minecraft, então comprei a versão para console para podermos jogar juntos com a tela dividida. Ele me disse que sente saudades de mim, mas adora ver os avós todos os dias, eles mimam ele muito. Então, depois desse ótimo fim de semana de videogames e brincadeiras, coisas de pai típicas, estava realmente positivo sobre continuar sendo pai até ela me contar todas essas novas informações. Tenho que ser honesto. Estou achando a ideia toda de ter que estar perto dessa mulher pelo resto da minha vida, voluntariamente, algo que não tenho certeza se vou conseguir fazer. Como pai, eu deveria ser capaz de superar minhas próprias mágoas e manter a cabeça fria pelo bem da criança. Mas, dadas as circunstâncias, desistir se torna uma ideia cada vez mais atraente. Isso, mais do que perder minha esposa, mais do que a traição, parte meu coração. Vou vê-lo novamente na sexta noite e ver se consigo lidar com isso na frente da Sherry. Vou mantê-lo bastante breve, já que isso já está muito longo. Max parou de ligar ou atender as chamadas dela há quatro dias, e parece que ele se mudou com o namorado. Ele tem um namorado. Ela vai pedir o divórcio antes do final da semana e considerar seu próximo passo. O irmão dela chega em dois dias para conversar com ela e ficar por uma semana com a permissão dos pais de Max. Trocamos as fechaduras da casa porque, segundo rumores, Max estava usando. Usando o quê? Eu não sei. Mas, mesmo assim, é melhor prevenir. Instalei uma nova corrente e uma fechadura. Ele nunca foi conhecido por ser violento, mas nunca foi conhecido por desaparecer por desafio, com o rumor de que agora está envolvido com narcóticos. Quanto ao meu relacionamento com Sherry, estamos buscando um relacionamento romântico. Ambos estamos cientes de que poderíamos estar apenas lidando com o nosso trauma. E esses sentimentos podem não ser 100% reais ou duradouros. Mas, se me permitirem ser vaidoso por um momento, é a melhor intimidade que já tive na vida. Nunca fui tão fisicamente atraído por nenhuma das minhas parceiras anteriores, e me pego no trabalho sonhando acordado com ela no final do dia. Acho que nunca senti um desejo tão forte por alguém antes. E, no geral, ela me diz que é algo mútuo. Voltei ao trabalho esta semana, e ambos os dias ela passou para me trazer o jantar que ela fez, e isso é a coisa mais fofa que alguém já fez por mim. Mais uma vez, sinto que a vida está me espancando. Ao mesmo tempo, tudo está dando certo. A atualização 7 Esta será minha última atualização, pois dois amigos na minha vida real se aproximaram de mim sobre as postagens originais, e estou desconfortável em compartilhar isso com qualquer pessoa que não sejam estranhos da internet. Então, depois que isso for postado, vou passar um dia ou dois respondendo aos comentários antes de sair, permanentemente desta conta. Afinal, deveria ser uma conta descartável por esses motivos. A última semana e meia tem sido um período extremamente deprimente e estressante. Não sei por que demorou tanto para eu perceber isso. Mas, nos dias após minha última atualização, as novas informações que minha ex me deu sobre o relacionamento deles começaram a me consumir. Comecei a imaginar eles se esgueirando toda vez que eu virava as costas. Encarei o fato de que ela nunca foi realmente minha, que eu era apenas algum homem tampão e babá aqui para proporcionar uma fachada para o relacionamento degenerado dela. No final, cheguei à conclusão de que não vou continuar vivendo minha vida como uma extensão da dela. Isso, é claro, significa que não procurarei nenhum tipo de relacionamento com o filho dela após o divórcio. É o pior sentimento que já tive na minha vida, mas não consigo me imaginar melhorando, realmente vivendo minha vida nos meus próprios termos se eu não puder sair da sombra dela. Eu sei que muitos de vocês não querem me ouvir dizer isso. Nunca pensei que teria que dizer, mas ele ainda é jovem. Eu ainda sou jovem, e haverá muitos anos para me curar disso. A vida de Sherry tem sido um pesadelo nos últimos quatro dias. O irmão dela chegou mais cedo na semana, e ela ficou muito aliviada por finalmente ver a família dela nisso tudo. Quando ela me apresentou como ex-marido da parceira de caso de Max e que estávamos nos apoiando nisso, ele basicamente descobriu que estamos nos vendo. Ele me levou para o lado, como eu esperava que qualquer irmão mais velho fizesse, e expressou preocupações de que ela poderia estar se envolvendo muito cedo. Expliquei a ele que ela e eu tivemos a mesma conversa e que estava indo devagar por causa disso. Disse a ele que respeitava a irmã dele e que nosso relacionamento começou principalmente porque eu sabia que ela não tinha apoio local e estava machucada no mesmo caso. Pensei que poderíamos nos relacionar. Também disse a ele que, se decidissem que era melhor para ela voltar para casa, eu não ia atrapalhar. A recuperação dela deveria vir em primeiro lugar para ela, não apenas para si mesma, mas também para a filha dela. Depois disso, ele e eu nos demos bem o melhor que poderia ser esperado. Quando as coisas finalmente estavam melhorando, Sherry recebe uma ligação do hospital e Max está na unidade de terapia intensiva. Ele não deixou um bilhete, então os motivos ainda não são claros, mas ele ingeriu uma quantidade perigosa de anticongelante. Quero dizer, obviamente, com todo o drama e vergonha de ter seu caso descoberto, a auto-eliminação não é inimaginável. Mas, por outro lado, de todas as maneiras de fazer isso. Quem pensa em um método assim? Eu mencionei antes que ele estava rumando para o cenário das drogas, então a intoxicação acidental também não pode ser descartada. Em qualquer caso, Sherry está agora se sentindo tremendamente culpada por isso. Por mais injustificada que isso possa ser, os pais de Max foram de condená-lo universalmente para perguntar a Sherry se ela consideraria reconciliar com ele. Ela me disse que disse a eles que consideraria, mas apenas porque não queria vê-los sofrer mais. Além disso, até o momento em que estou escrevendo isso, ele está na UTI há cinco dias. Não sei todos os termos técnicos, mas há uma preocupação com depósitos de cristais no cérebro, edema cerebral. Ele teve um ataque cardíaco em algum momento durante o tratamento inicial. E honestamente, nada parece realmente bom para ele. Sherry me disse que, mesmo que consigam salvá-lo, a quantidade de danos cerebrais que ele sofreu impactará gravemente pelo resto da vida. Não posso dizer que tenho pena dele. Não desejo esse sofrimento ou fim para ninguém. Mas esse homem teve participação em arruinar meu casamento, privar um pai de um filho, arruinar o próprio casamento, privar uma filha de ter um pai saudável em sua vida. Estou apenas aqui para Sherry até que ela decida o que vai fazer com a vida dela após isso. Se ela decidir que quer tentar fazer funcionar comigo, estou aberto para isso. Se ela quiser voltar para o sul para ficar com a família, eu apoio totalmente isso também. Minha ex. Você poderia esperar que ela fosse atraída para a cama do hospital dele, já que o amante dela precisa dela. E isso não foi o caso. Ouvi dizer que ela está realmente vendo alguém agora, o que provavelmente significa que havia vários caras nas sombras, o que é um choque de realidade para mim. Aparentemente, tenho a consciência situacional de um bebê bêbado. Ou talvez eu tenha tido viseiras, mas caramba, eu não faço ideia de com quem eu era casado. Essa é parte do motivo de eu não permanecer na vida do meu enteado. Nunca vou superar o drama, e eu teria que ficar de braços cruzados, impotente, assistindo enquanto as mais decisões dela continuam a piorar a vida dele cada vez mais. Espero que ela seja inteligente e que o terapeuta dela realmente a faça pensar corretamente e ser responsável. Mas tenho sérias dúvidas de que ela jamais mudará. Se seis anos de casamento não a civilizaram, duvido que um terapeuta vá. Ainda não entendo o que fiz de errado. Sou um bom ouvinte, sou provedor, eu limpo e ajudo em casa, fiz o meu melhor para nunca fazê-la se sentir não amada ou indesejada. Cuidei do filho dela, ajudei seus tios e tias dela com reformas em casa, tive um ótimo relacionamento com os pais dela. O pai dela e eu costumávamos sair para tomar uma cerveja e assistir a jogos, independentemente de ela ir ou não, então, não é como se houvesse atrito na forma como lidava com a família dela, e minha família adorava e aceitava ela e o filho dela desde o primeiro dia. Tínhamos problemas de intimidade, eu acho, mas não é como se tivéssemos um casamento seco. Poderíamos ter tido uma melhor comunicação nessa área, já que houve alguns conflitos sobre dominação. Mas eu pensei que o que tínhamos era forte o suficiente para suportar algo assim. Acontece que não havia realmente nenhum relacionamento. Há apenas uma ilusão apodrecendo. Eu gostaria de ter algo mais positivo para encerrar isso, mas esta será minha última atualização ou quase a última. Se você estiver interessado em saber o que pretendo fazer com minha vida daqui para frente, são basicamente duas opções. Ambas acontecerão depois que esse evento com Max terminar. Não consigo me imaginar deixando Sherry no meio de tudo isso, já que ela tem sido um pilar constante de apoio para mim. Durante todo esse tempo. Opção 1 Se Sherry quiser voltar para o estado natal dela quando isso terminar, darei a ela um beijo de despedida e a enviarei a seu caminho. Sem ofensas para aquele estado, mas eu não vejo um futuro para mim lá. Se ela quiser que eu vá com ela, teremos uma conversa, e posso fazer algumas pesquisas sobre a área para ver se estou avaliando mal. Ela me faz feliz, e sinto como um cara amado deveria se sentir. Eu não vou dizer a ela o quanto ela significa para mim, porque quero que ela tome decisões que sejam as melhores para ela e para a filha dela sem que eu nubre o julgamento dela. Se no decorrer da nossa conversa, ela me disser que me ama e quer tentar sinceramente, eu direi a ela como me sinto e veremos o que acontece. Eu não quero ser mórbido, mas se Max não se recuperar, ambos vamos sair do estado de qualquer maneira. Opção 2 Se Sherry e eu não continuarmos nosso relacionamento, a resposta é mais fácil. Tenho amigos e familiares na costa oeste que tenho sentido falta, e minha carreira tem mais oportunidades de avanço lá de qualquer maneira. Eu realmente poderia me redescobrir sozinho e construir uma vida para mim. Sinceramente, é provavelmente o que vou fazer. Voltar a surfar. Manter a forma. Encontrar alguém que realmente me ame. Começar uma família. As possibilidades são infinitas. Eu mencionei isso para Sherry, e ela demonstrou algum interesse em fazer uma mudança assim porque nunca esteve no oeste antes. E isso seria um empreendimento. Mas se o amor e a disposição estiverem lá, ficaria feliz em namorar com ela por vários meses antes de decidir dar esse passo. Opção 3 Esqueci de mencionar que também é a opção 3. Eu poderia simplesmente permanecer aqui e subir na hierarquia no trabalho, agora que nada está me impedindo de fazer isso. Atualmente, sou supervisor de controle de qualidade no chão na indústria de manufatura. A maioria dos caras que trabalham aqui tanto tempo quanto eu já foram para a corporação e ficam atrás de uma mesa, e deveria ter sido eu também. Mas eles precisavam de um supervisor noturno, e eu não pude assumir a posição antes por causa da família. Posso simplesmente permanecer aqui para esperar, conseguir uma nova namorada, ou se por algum motivo Sherry ficar aqui, buscar um relacionamento duradouro com ela. Também estou investigando minha condição para ver se houve avanços. Talvez haja uma maneira de eu ter meus próprios filhos agora sem medo de transmitir algo. Não pesquiso isso há mais de uma década, então quem sabe? Mais uma vez, obrigado por todo o apoio e comentários. Ainda é o início de uma jornada de toda uma vida, e eu estaria mentindo se dissesse que me sinto bem com isso. Mas a vida precisa continuar. Atualização 8 Três meses desde o meu dia D e minha vida é quase irreconhecível. Eu sei. Há dois meses, eu intitulei minha última atualização como minha última atualização. Mas eu pensei que, como há alguns desenvolvimentos bastante significativos na minha jornada por esse caminho maluco, eu compartilharia com você. Se este for o meu primeiro post que você está vendo, lá pelo início de julho, eu me deparei com algumas mensagens nojentas na DM entre a minha futura ex e o primo dela, Max. Com mais algumas investigações, descobri que eles estavam envolvidos há pelo menos 10 anos, o que antecede meu relacionamento com ela. A primeira pessoa para quem contei foi Sherry, a esposa de Max. Ela os expôs nas redes sociais de forma pesada. Minha ex levou meu enteado e se mudou para a casa dos pais dela, e eu permaneci no meu apartamento. Durante as primeiras semanas após a descoberta, Sherry e eu nos encontramos para apoio emocional e para trocar provas do caso para ajudar nos processos de divórcio um do outro. Isso se intensificou para um relacionamento físico, e atualmente ela é minha namorada. O marido de Sherry desapareceu do cenário depois de ser exposto, e embora tenha sido considerado acidental, Max ingeriu uma quantidade letal de anticongelante. E no dia seguinte à minha última atualização, ele faleceu. As coisas para Sherry ficaram feias quase que instantaneamente. Até aquele momento, os pais de Max tinham ficado do lado dela em tudo, permitindo até que ela permanecesse na segunda casa deles com a filha. A morte de Max mudou a situação, e eles começaram a culpá-la por isso, principalmente pela forma como ela o expôs tão publicamente. Em segundo lugar, na semana antes disso acontecer, os pais da minha futura ex viram Sherry e eu em um encontro. Estamos parecendo confortáveis juntos. Queríamos manter isso em segredo até o divórcio, mas fomos expostos. Ninguém de nenhum lado, nem meus pais nem os dela, ficou feliz com isso. Na minha última atualização, eu disse que seria incapaz de continuar sendo padrasto do filho da minha ex. Mas na prática, por algumas semanas, resolvi ser um pai de fim de semana, apesar das minhas próprias dúvidas. Eu o amo demais para simplesmente sair. Eu teria conseguido continuar vendo-o regularmente, mas minha ex decidiu acabar com isso assim que descobriu que Sherry e eu estávamos juntos. Eu ainda o vejo. Na verdade, o levei para colher maçãs no fim de semana passado, mas está claro que ela não vai permitir que eu tenha visitas regulares semanais. Nossa audiência de divórcio está marcada para meados de novembro, e além de uma ligação ocasional para verificar meu enteado, ela e eu cortamos o contato. Desde então, descobri que ela teve mais dois casos, um antes de nos casarmos e outro durante o casamento. Quando nossos amigos em comum souberam do divórcio iminente, se manifestaram. Mencionaram momentos em que estavam desconfiados do comportamento dela com esses dois homens. Realmente fico feliz que tenham ficado calados sobre essas preocupações por anos. Agora, não confio em nenhum deles. Nada como descobrir que todos pensam que você é um imbecil desatento quando você já pensa que é um imbecil desatento. Nada disso realmente importa. E neste ponto, é meio como cair e ralar o joelho depois de levar um tiro. Sim, é ruim, mas comparativamente, não tanto. Eu mencionei como os ex-sogros de Sherry se voltaram contra ela, e por causa de ligações telefônicas constantes de assédio e ameaças de despejo, ofereci a ela se mudar para minha casa por enquanto. A meta original dela era voltar para o estado natal, para ficar com a família. Mas estamos tentando descobrir a melhor maneira de fazer isso. Eu sei que algumas pessoas vão nos chamar de idiotas, mas depois de morar juntos por uma semana, decidimos não seguir caminhos separados. E isso fará com que ela busque um relacionamento sério. Absolutamente ninguém em nossas famílias está torcendo por isso, pois ambos acham que fomos rápidos demais, e talvez tenhamos sido, mas estamos muito felizes juntos. Também descobri nesse momento que Sherry não concluiu o ensino médio, pois se mudou para ficar com Max antes de se formar. Ele também queria ter uma família tradicional fora da infidelidade com papéis de compartilhamento de DNA. Então ela não tem muita experiência de trabalho. Atualmente, ela está trabalhando para obter seu diploma de equivalência do ensino médio, a GED, e a família dela ofereceu pagar para ela frequentar algum tipo de ensino superior, desde que se mude para perto de casa. Acontece que há bastante trabalho na minha área onde a família dela mora. E com a atual confusão política e o aumento da taxa de criminalidade, provavelmente é melhor sair da cidade de qualquer maneira. As casas também são mais baratas lá, e a ideia de ter minha própria casa é bastante tentadora. Então, enquanto provavelmente vou para lá quando ela for, Sherry e eu somos muito próximos e nos adaptamos muito bem a viver juntos. Ambos estamos em terapia por causa disso, e houve algumas vezes em que fomos um ao consultório do outro. Estamos aprendendo juntos o que um relacionamento deve ser. Só tive dois relacionamentos de longo prazo na minha vida, e com minha ex-mulher, eu simplesmente aceitei como normal que estávamos bastante distantes um do outro. Não faltava intimidade sexual entre nós, mas percebi o quanto eu e a ex vivíamos em dois mundos separados sob o mesmo teto. Sherry teve sentimentos semelhantes com Max. Ela me manda mensagens e me liga frequentemente sem motivo. Conversamos sobre nossos dias, sentamos para jantar juntos, ela também cozinha bastante, o que despertou meu interesse. Então, nas últimas semanas, temos encontrado coisas interessantes para fazer juntos, e é divertido. Um interesse e atividade compartilhados. Seis anos com minha ex e não consigo lembrar qual era a nossa coisa ou se realmente tínhamos alguma. Mantive a compostura bastante razoavelmente, considerando tudo. Mas quando tive um momento sozinho, derramei algumas lágrimas pelo fato de que os últimos seis anos da minha vida foram completamente sem sentido, e não tenho nada para mostrar. O sentimento passou rapidamente. Sherry tem os dias ruins dela. A terapia realmente a manteve de pé, porque na semana seguinte à morte de Max, eu estava muito preocupado com o estado dela. Estou garantindo reservar um tempo para mim mesmo para me curar, mas ajudá-la a se manter firme foi realmente crucial para me manter avançando. Quando ela não está se sentindo para baixo, estamos grudados. Vamos para a cama juntos e levantamos juntos, compartilhamos o chuveiro. Às vezes, muitas coisas que eu não sabia que precisava na minha vida. Além disso, posso fazer algumas coisas de pai, como alimentar e colocar nossa filha para dormir, o que fez com que meus instintos de pai continuem sendo alimentados. A ex, é claro, soube do relacionamento, e isso aconteceu mais ou menos como você pode esperar. Ela, também, culpa Sherry pelo que Max fez a si mesmo. Ela parece pensar que tudo teria sido melhor se tivéssemos mantido as coisas entre nós na separação, em vez de Sherry explodir no Facebook com a notícia. Ela diz que nunca teria deixado nosso apartamento se soubesse que Sherry ia se mudar para lá, antes de começar um discurso sobre o quão sexualmente inadequado aparentemente eu sou. Tive que desligar nela. Novembro e o divórcio não podem chegar rápido o suficiente. Último parágrafo, eu juro. Mas comecei a escrever isso há alguns dias, e nesta manhã, Sherry fez dois testes de gravidez e ambos deram positivo. Então, esta é uma reviravolta que eu não estava esperando. Como todos que leram meus outros posts sabem, estou aterrorizado com a ideia de passar minha doença óssea adiante. Passamos o dia discutindo sobre isso. Ela teve a menstruação depois de se separar de Max, então isso não é uma possibilidade. Então, deve ter sido minha falta de cuidado. Ainda preciso de uma consulta médica para confirmar, que já está agendada, e passamos o dia pesquisando sobre minha condição. Há boa notícia? Podemos descobrir tão cedo quanto na décima quarta semana se a criança tem um caso grave ou moderado. Este ano continua se acumulando. Se a criança estiver saudável, ficarei feliz, não importa o que. Nem ela nem eu somos favoráveis à ideia de interromper uma gravidez, a menos que, é claro, veja um caso grave, o que, em muitos casos, significa morte ao nascer. Então, escolhemos ficar felizes com isso até ver o que acontece na semana 14. Estou apaixonado por ela. Ela está apaixonada por mim e estamos nos lançando de cabeça em algo. Eu não sei o que, mas estou com medo. Esperançoso, mas com muito medo. Tenho rezado sobre isso. E para quem eu não sei, já que sou ateu. A atualização 9 Há exatamente um ano atrás, foi o dia em que fiz a descoberta mais impactante da minha vida, mas eu não sabia na época. Eu simplesmente me sentei para verificar as redes sociais e vi que tinha uma mensagem e percebi depois de clicar que era a conta da minha então esposa que estava ativa. Havia mensagens de natureza íntima de seu primo Max, e foi aí que começou tudo, e em três semanas após esta mensagem, Max, sua então esposa, Sherry, e eu, coletamos evidências de seu caso incestuoso, que remontava aos dias do MSN. E através do trauma, ela e eu começamos a nos apoiar e depois a namorar um ano depois. Ela é a mãe do meu primeiro filho. Esse caso mudou a vida de tantas pessoas envolvidas e ao seu redor. Max, o primo da minha ex e parceira de caso, ingeriu uma quantidade letal de anticongelante, embora seja altamente provável que tenha sido intencional. Os médicos que o trataram nos disseram que ele ingeriu o suficiente para ter esse efeito, sugerindo que estava tentando como um pedido de ajuda. Sherry estava morando em uma propriedade dos pais de Max, e eles tinham tomado o lado dela quando o caso foi tornado público, mas retiraram seu apoio quando ele faleceu, temendo que a despejassem ou algo pior. Ela e a filha se mudaram para o meu apartamento. A morte de Max fez com que minha ex agora seja abertamente deslinhada por sua família por seu papel no caso. Eles o culpavam por isso e agiam como se Max fosse um predador que a havia manipulado ou usado até ele falecer. E então a culpa foi transferida para ela. Ela não é mais bem-vinda em reuniões familiares, e as únicas pessoas com quem ela fala são seus próprios pais. E acho que a única razão pela qual eles não a deserdaram é por causa do meu ex-enteado. Minha ex-mulher estava me permitindo continuar vendo meu enteado depois da nossa separação. Meu relacionamento com Sherry foi revelado por volta do momento da morte de Max, e isso acabou levando a uma briga judicial. Ainda me espanta o fato de que, mesmo depois de pegá-la em um caso de 10 anos, ela teve a audácia de agir como se eu estar com outra mulher fosse algum tipo de crime, digno de me tirar o filho que criei desde que ele tinha apenas alguns meses de vida. Aqueles de vocês que me seguem ou leem os comentários de outros posts saberão que Sherry e eu nos mudamos para o estado natal dela, onde comecei um novo emprego e atualmente estamos alugando uma casa. Também estamos em terapia, individual e juntos. Ambos entendemos que muita coisa pode dar errado com relacionamentos que se formaram da maneira como o nosso aconteceu, e ambos queremos trabalhar na comunicação e no crescimento mútuo para conseguirmos enfrentar melhor os momentos difíceis quando eles chegarem. Ambos somos sobreviventes da infidelidade. A história de como nos apaixonamos nunca poderá ser uma história fofa para contar às crianças. Uma coisa que aprendi em meu casamento através da terapia é o quanto o péssimo casamento dos meus próprios pais me afetou. Meu pai é uma boa pessoa, um pai amoroso, e minha mãe é uma mulher maravilhosa, mas o relacionamento deles é uma bagunça. Minha ex-mulher e eu nunca realmente brigamos ou tivemos grandes discussões. Agora, como criança vivendo em um lar com um casamento sem amor, eu sempre soube quando as coisas estavam ruins. As discussões altas, os gritos e o que mais fosse. Quando as coisas estavam silenciosas, as coisas estavam boas. Não era feliz, não era saudável, mas não havia conflito aberto, então, eu associava isso a algo bom e saudável. Minha ex-mulher, muito provavelmente, nunca me amou. E percebi que, só porque não brigávamos e não havia conflitos externos, isso de maneira alguma significava que as coisas eram felizes. É apenas que meu único ponto de referência para a saúde em um casamento era o silêncio, e eu tinha o silêncio. Vou falar um pouco sobre Sherry, já que ela me deu permissão para compartilhar, mas ela se sentia completamente dependente de Max para tudo. Eles se conheceram online, namoraram à distância, e ele a convenceu a se mudar com ele, mesmo que isso significasse abandonar a escola. Ele também queria ser o tipo de homem da casa. Então, não permitiu que ela trabalhasse. Sem trabalho, sem escola, praticamente significava sem amigos fora de Max e minha ex. A situação piorou ainda mais, um ano depois, quando ele revelou a ela que também se interessava por homens e informou que se encontraria com homens de vez em quando. Sem saber como lidar com isso, ela simplesmente se entregou a essa situação. Agora, ela está procurando meios de obter seu GED para poder conseguir um emprego, caso opte por isso. Estou mais do que feliz em sustentar a mãe do meu filho, mas depois de não ter voz em sua própria vida por tanto tempo, ela precisa ser livre para decidir o que quer fazer com ela. A última notícia que tive sobre minha ex é que ela se envolveu em um incidente com um guarda de trânsito em um parquímetro. Ou algo assim, e o incidente levou à sua prisão e à descoberta de uma série de medicamentos prescritos. A princípio, disseram-me que ela os roubou de alguém, mas acabou que ela estava se consultando com vários médicos. Ela acabou cumprindo algumas simbólicas três semanas de prisão. E seus pais estão atualmente lutando para obter a custódia do meu enteado. A vida ficou difícil para ela muito rapidamente. Eu poderia escrever o dia todo sobre isso, mas vou encerrar por aqui e responder a mais alguma coisa se alguém quiser mais detalhes. Mas acho que é mais ou menos isso. Obrigado por todo o apoio, pessoal. Vocês, pessoas da internet, realmente me ajudaram a passar por tudo isso, mesmo que tenham conhecido ela em circunstâncias tão ruins. Olá, estranhos. Por meses, tenho lido as postagens e atualizações do meu namorado. Meu nome não é Sherry, mas muitas pessoas no Reddit me conhecem por esse nome. Há um ano, meu namorado tem postado e atualizado sobre o caso da ex-esposa dele com meu ex-marido, e muitos dos comentários que li foram os conselhos mais doces e úteis que já ouvi. Ele não queria me mostrar o que estava postando, mas depois que ele descobriu que assistia vídeos do Reddit no YouTube, ele me mostrou seu perfil e tenho lido e dado minha opinião sobre eles também. Conforme ele escreve, meu ex-marido, aquele chamado Max nessas postagens, nos conhecemos online quando eu ainda estava na escola. Eu tinha 16 anos e ele 18. Mas ficamos próximos muito rápido e iniciamos um relacionamento à distância. Ele me visitou uma vez em meu estado natal por uma semana, onde decidimos morar juntos. Meu pai nunca gostou do Max desde o início. Acho que meu primeiro sinal de alerta foi quando ele veio conhecer meus pais pela primeira vez vestindo calças de pijama, e assim o chamaram de, rapaz do pijama, durante todo o relacionamento. Nunca o chamaram de namorado ou noivo, apenas de rapaz do pijama. Ambos adorávamos anime, e como sou introvertida, por um tempo ele e mais dois amigos meus eram praticamente as únicas pessoas com quem eu falava. Nunca achei que ele fosse uma pessoa má. Sempre pensei que ele fosse como eu, apenas desajeitado e não acostumado com multidões ou situações sociais. Ele sempre me enviava DVDs, figuras e roupas que eu gostava quando não estava por perto, e no início ele realmente fez muito para me fazer sentir amada. No meu último ano do ensino médio, ele me convenceu de que tínhamos que morar juntos e ficar juntos. Ele não ameaçou terminar comigo, mas começou a dizer coisas como que essa era a melhor fase da vida dele e que ele poderia estar namorando e saindo por aí, mas não fazia isso por minha causa. Eu disse a ele que queria terminar o ano letivo e contei isso a ele. Por um dia ou dois, ele falou como se estivesse tudo bem, apenas para começar a me fazer sentir culpada sobre a vida da qual eu estava impedindo. Minha vida em casa não era ideal, e sendo uma criança, cedi, parei de ir à escola e peguei um ônibus para ficar com ele. As coisas mudaram quase instantaneamente quando cheguei lá. Ele não era c****, ele não me machucava ou me insultava. Mas parecia para mim na época que ele tinha perdido todo o interesse em mim. Estaríamos juntos, mas não com frequência. E, onde antes parecia extrovertido, agora nunca queria sair da casa dos pais dele por qualquer motivo. Éramos amigos ainda, mas, durante dois anos do nosso relacionamento, tudo o que fazíamos era jogar videogame. Desde o momento em que acordávamos até a hora de dormir. Ele também começou a ganhar peso por causa da comida entregue que ele pedia literalmente todos os dias apenas para sair de casa. Consegui um emprego em uma loja de animais onde fiz meus primeiros amigos naquele estado. Durante todo o tempo que estivemos juntos, ele trabalhava em um armazém de escritório para uma rede de drogarias. Então, minha vida antes da loja de animais era acordar, vê-lo sair para trabalhar, ter conversas constrangedoras com seus irmãos e pais até ele voltar. E, em seguida, videogames. Honestamente, comecei a pensar em deixá-lo um ano depois disso. Senti que ele trabalhou muito para me conquistar, mas, assim que me teve, parou de tentar ou se importar. Não demorou muito para que ele me revelasse que estava interessado pelo outro lado. Não era grande coisa, eu também sou. Mas ele começou com o que só posso descrever como me fazer se sentir culpada passivamente. Ele falava sobre ser atraído por homens e como isso era parte de sua vida. Ele nunca poderia explorar. Então, começamos a discutir por causa disso, e eventualmente eu disse algo estúpido, como, vá lá e tire isso do seu sistema. Eu não sabia que isso se tornaria algo comum. Através do telefone dele, descobri acidentalmente que ele tinha se encontrado com um homem. Eu o confrontei, brigamos, ele se desculpou e prometeu que nunca faria isso de novo. Sinceramente, eu queria voltar para casa. Mas quando tudo isso aconteceu, eu não tinha o melhor relacionamento com meus pais. E pensei que voltar para casa poderia ser pior. Isso aconteceu mais duas vezes, e o perdoei mais duas vezes. Ou pelo menos disse que perdoei. Comecei a economizar dinheiro com o meu emprego e planejava deixá-lo e conseguir meu próprio lugar. Mas, antes que eu pudesse fazer isso, descobri que estava grávida. Instantaneamente, o interesse dele voltou, e ele foi extremamente gentil comigo novamente. Eu disse que iria embora se ele me traísse novamente. E eu disse a ele que tínhamos que mudar e não poderíamos continuar morando na casa dos pais dele porque eu tinha vergonha de ter a nossa idade e ainda fazer isso. E continuar fazendo isso com uma criança me faria sentir pior. Para o crédito dele, ele mudou e começou a ajudar em casa. Ficou então decidido que nos mudaríamos para a segunda casa dos pais dele e começaríamos a alugar deles como inquilinos. E foi durante a nossa mudança que conheci a prima dele, a quem chamarei de Jenny, ex-mulher do autor. Eu realmente gostei dela no início, pois tínhamos gostos musicais e de animes semelhantes e o mesmo estilo. Ela também tinha um menino pequeno e começou a me dar conselhos de mãe jovem quando estávamos nos mudando para a nossa casa. Ela e o autor, vou chamá-lo de John a partir de agora, trouxeram muitos móveis de bebê do filho deles e até um berço e coisas assim, e eu fiquei muito grata. Mas então ele começou a sair muito com a Jenny. Ela lhe deu ingressos para um show no aniversário dele para duas pessoas, e é claro, ela o levou para sair. Ele conseguiu um trabalho de fim de semana em um parque de diversões de Halloween, e ela sempre postava fotos lá com ele e seus colegas de trabalho. Ela começou a parecer um pouco carente e próxima dele, mas eles eram primos, então eu não achava que havia algo de errado com isso. Ou se achava, me chamava de louca por pensar assim. Nessa época, ele também começou a usar saiotes escoceses. Era estranho, mas ele é escocês, então imaginei que ele estivesse abraçando de forma desajeitada sua herança. Depois, passaram dos padrões de flanela e tartan para usar um feito de disque que simplesmente parecia uma saia. Jenny começou a visitar muito mais à medida que minha barriga crescia. E eu notei que, sempre que ela estaria por perto ou eles fossem em algum lugar, ele estaria de saiotes. Eles afirmavam ir ao cinema juntos ou sair com amigos em comum. Eu estava muito desconfiada, mas atribuí isso aos hormônios. Depois que minha filha nasceu, Jenny desapareceu da noite para o dia. Embora eles ainda conversassem muito pelo telefone. Eu tentei desbilhotar uma ou duas vezes no telefone dele, mas não havia nada. E ele estava trabalhando duro e se comportando como um bom pai. Então, toda a estranheza simplesmente desapareceu ao longo do tempo. Alguns meses depois, Jenny começou a aparecer novamente. Ela vinha quase todos os dias, pedindo a ele para ajudar com alguma coisa porque John estava no trabalho. Lembro-me que, uma vez, enquanto ambos estavam presentes, eu disse, certo, vá namorar sua prima de novo. Eu descobriria mais tarde que foi durante esse período que John descobriu que Max estava enviando mensagens sujas para Jenny, mas ela disse a ele que lidaria com isso. Então, numa tarde, enquanto eu estava preparando o almoço para minha filha, bateram à porta e era o John. Ele parecia muito composto, mas ele começa a explicar para mim o que ele descobriu antes de ficar engasgado e lacrimejante com quatro ou cinco palavras. Todas as minhas suspeitas eram verdadeiras. Max estava me traindo com a prima dele. Eu surtei e os expus em todas as plataformas de redes sociais que eu tinha. Vi o Max três vezes depois desse momento, porque ele fugiu. A primeira foi ele saindo da nossa casa depois de ter se esgueirado para pegar suas coisas. A segunda foi encontrá-lo em um estacionamento porque ele queria conversar pessoalmente, e a terceira foi vê-lo no hospital depois que ele se envenenou. Isso já está muito longo e pretendo continuar escrevendo como uma liberação terapêutica, mas estou feliz por ter tirado pelo menos isso do meu peito. Isto nos leva ao fim desta história. Essa história é brutal em outro nível. Max e Jenny são pessoas horríveis. Trair por si só já é uma coisa horrível, e trair com seu próprio primo é absurdamente repugnante. Os sogros da Sherry também foram horríveis na forma como trataram ela e sua neta. O autor fez a coisa certa ao deixar tudo e todos para trás, apesar de ter sido doloroso. A ex dele teria tornado a vida dele miserável e ela teria chantageado o autor com o garoto. Espero que tudo dê certo para John e Sherry. Eles se viram em seus piores momentos e superaram juntos. Desejo uma boa sorte a ambos. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. Obrigado por assistir até aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.